Você já ouviu falar em auto-coaching? Trata-se de uma auto-reflexão estruturada em que se aplica em si mesmo as técnicas de coaching para atingir objetivos, acelerar a evolução profissional e outras coisas. Tudo começa com a definição de objetivos. Por exemplo, caso você queira desenvolver uma nova competência, pergunte-se o que você ganhará se você desenvolvê-la e o que você perderá se não desenvolvê-la. É importante também avaliar o seu atual domínio dessa competência. Em uma escala de 1 a 10, como estão os seus conhecimentos em relação a essa habilidade? E claro, não se esqueça de traçar ações estratégicas. Pergunte-se como essa competência pode ser desenvolvida. Elabore também um plano de ação, estabeleça prazos, crie um cronograma. E não deixe de monitorar o seu desenvolvimento. Você tem o hábito de fazer auto-coaching? Comente aqui embaixo e me diga o que você já aprendeu com essa prática. Comente aqui embaixo e me diga o que você vai fazer.